A CIDADE BRANCA Estamos em Belgrado, a capital da Sérvia. E bem-vindos à nossa Cidade Branca. A CIDADE BRANCA é a tradução do nome da nossa cidade. E isso é o nome eslavo. No nosso tour pelo Danúbio, a gente chegou em Belgrado, a capital e a maior cidade da Sérvia, com cerca de 1 milhão e 400 mil habitantes. Ela foi fundada pelos celtas, conhecido como a CIDADE BRANCA. Com 7 mil anos de história, é uma das cidades mais antigas da Europa. Belgrado foi a capital da ex-Iugoslávia. Teve uma história conturbada, foi destruída e reconstruída por mais de 30 vezes. A gente vai passar o dia hoje aqui. A Sérvia é uma república parlamentarista. O presidente é eleito diretamente pelo voto popular. Mas o chefe de governo é o primeiro ministro escolhido pela Assembleia Nacional. Impressionante a quantidade de área verde que tem nessa cidade. E a nossa primeira visita foi no Palácio Real de Belgrado, do ano de 1929. Ele foi a residência dos reis Alexandre I e Pedro II. Hoje, aqui é a residência privada do príncipe Alexander e da princesa Caterine. A gente fez uma visita rápida pelo interior do palácio, que é muito lindo. O palácio foi construído no estilo bizantino-sérvio. Mas os ambientes são ricamente decorados em muitos estilos. As pinturas são cópias de afrescos medievais. A sala de jantar, com esse lustre de bronze, lindíssima, é de estilo renascentista. E olha que linda a biblioteca. O palácio ainda tem uma capela, dedicada a Santa Andreu, o santo padroeiro da família real. Ela é inspirada no mosteiro da igreja de Santo André, na Macedônia. No pátio externo, tem essa vista linda da floresta que cerca o palácio. Estamos na Sérvia, aqui no Palácio Real, Belgrado. E nós fomos honrados com a presença da princesa Caterine. Ela é muito simpática. Ela nos deu as boas-vindas e contou um pouco de sua história e do importante trabalho social que ela coordena por todo o país. Ainda de quebra, ela conheceu os netinhos da Graça, que a Graça acabou mostrando no celular para ela. Ela falava que ela tem uma fundação para ajudar jovens e ela tem uma fundação para ajudar hospitais, comprar aparatos modernos. Agora nós vamos visitar Fortaleza de Belgrado. Estamos chegando agora na Fortaleza de Belgrado, um dos pontos turísticos mais significativos da cidade. A Fortaleza de Belgrado não é apenas um monumento histórico. É também um local de lazer frequentado pela população, onde as famílias se reúnem nos tempos livres, no oásis verde do enorme e tranquilo parque, bem no coração da cidade. Aqui fica também o Museu Militar de Belgrado, com mais de 3 mil itens, com relíquias desde a época da ocupação romana. Aqui fora, uma coleção impressionante de canhões e tanques de guerra, um testemunho do passado militar histórico do local que nos lembra a importância estratégica que Belgrado sempre teve na região dos Bocas. A Fortaleza de Belgrado tem sua origem no século II d.C. Serviu como uma defesa estratégica ao longo dos séculos, resistindo a inúmeras invasões e sendo ocupada por muitas civilizações, incluindo os romanos, os bizantinos, otomanos e austríacos. Caminhamos pelo parque que circunda a Fortaleza. Vamos nos aproximando de um ponto de observação espetacular. Onde dois dos mais importantes rios da Europa, os rios Saba e Danúbio, se encontram. Olha que beleza! Estamos em Belgrado, na Sérvia, aqui no encontro dos rios Danúbio com Saba. Esse aí é o símbolo de Belgrado. Comemore a vitória da Sérvia sob os impérios otomano e austro-húngaro durante as guerras balcânicas e a Primeira Guerra Mundial. E a gente finaliza a nossa visita à Fortaleza e vamos voltar ao nosso barco-hotel para o almoço e preparar para caminhar pelo centro da cidade. Você já imaginou fazer um tour de bicicleta na Sérvia? O navio oferece dois tipos de passeio. City Tour tradicional no ônibus para ver os monumentos históricos, igrejas, centro, a Fortaleza. Mas também tem o Bike Tour que a gente vai fazer em volta do lago aqui da Sérvia. passear, estar em contato com a natureza. E é muito interessante também. Estamos vivendo aqui o verão europeu. As pessoas estão na rua, felizes, sem aquele tanto de roupa de frio. O céu azul, tudo muito alegre. As amigas ali juntas. Ah, que programão! Estamos em Belgrado! Na Sérvia! Que lugar bonito! Uhul! Depois do almoço, a gente vai caminhar pela parte central de Belgrado, que fica bem pertinho do nosso barco. A gente começa aqui na imponente Catedral de São Miguel Arcanjo. Ela é uma igreja ortodoxa do ano 1840, estilo neoclássico, com influência barroca. Ela é muito, muito linda. A Catedral de São Miguel Arcanjo representa um marco na história da Sérvia. Ela conta histórias de fé e resistência, e testemunha a luta pela independência da dominação otomana. E agora a gente está chegando no centro da cidade. Olha quanta gente tem aí! Tem até monge abençoando a gente. Belgrado é uma das cidades mais antigas da Europa, mas hoje, domingo, parece que ela foi invadida por jovens. Tem gente por todo lado. Está impressionante. Uma agitação essa cidade. E a cidade é muito bem cuidada. Os edifícios são do século XIX. E eles fazem uma fusão de estilos arquitetônicos. Vai do neoclássico ao neorenascentista. É uma mistura de moderno, antigo. É muito, muito lindo. Esse aqui é o prédio do Hotel Moskva. Ele é uma joia arquitetônica. Ele foi inaugurado em 1909. Ele é cheio de histórias. E ele já recebeu reis e muitas pessoas indústrias. Já tiveram aqui Robert De Niro, Kirk Douglas, Jack Nixon, o Hitchcock e um montão de gente. Incluindo o Albert Einstein. E aí ele adorava uma torta aqui que acabou recebendo o nome dele. E é essa torta que a gente vai comer agora. É uma torta mosquinha. É uma torta famosa aqui no Hotel, que dizem que é a torta do Einstein. Prestou? É uma torta mosquinha. É uma torta mosquinha. É uma torta mosquinha. Nós vamos visitar o Templo de São Savá, o maior templo ortodoxo na Europa e uma das dez maiores igrejas do mundo. Esse grandioso templo é dedicado a São Savá, o fundador da Igreja Ortodoxa Sérvia e um dos personagens mais reverenciados da história do país. A arquitetura do Templo de São Savá é inspirada na Basílica de Santa Sofia, em Istambul, combinando elementos tradicionais bizantinos com detalhes modernos. Sua imponente cúpula atinge 70 metros de altura e o templo possui capacidade para acomodar até 10 mil fiéis. Um dos destaques mais impressionantes são os mosaicos internos, cobrindo mais de 15 mil metros quadrados com cenas da Bíblia e da vida de São Savá. O altar principal é decorado com ouro e pedras preciosas, criando uma atmosfera de beleza e reverência. O Templo de São Savá não é apenas um símbolo religioso, mas também um monumento nacional, representando a fé, a resiliência e a identidade cultural do povo sérvio. Vindo a Belgrado, o Templo de São Savá é uma parada obrigatória, oferecendo uma experiência única de paz e contemplação em meio à vibrante capital sérvia. Para fechar o nosso dia e o passeio a essa belíssima cidade de Belgrado, viemos ao Parque Kalemegda, onde fica o Lapidário, ver uma apresentação de música clássica. O programa faz parte do roteiro oferecido pelo evento turismo e o barco SS Beatrice da Uniworld. O Lapidário é um local histórico, com cavernas e túneis dentro do Forte de Belgrado, que abriga uma coleção de esculturas e artefatos antigos, incluindo sarcófagos. Neste local, a gente foi brindado com esse espetacular concerto de música clássica, muito bonito, interessante e emocionante. Assim, com chave de ouro e com muita classe, encerramos esse passeio inesquecível à capital da Sérvia. Se gostou do vídeo, dê um like, se inscreva em nosso canal e continue com a gente em nossas viagens pelo mundo.